Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Soja deve levar o Brasil a bater novo recorde na safra de grãos do ano que vem. A previsão é de que a colheita seja 9% maior que a deste ano. Para garantir 100% de prevenção contra o câncer do colo de útero, meninas de 11 a 13 anos devem tomar a segunda dose da vacina contra o HPV. Dois novos medicamentos para os pacientes de AIDS vão começar a ser distribuídos pelo SUS a partir da semana que vem. E ainda, a Arábia Saudita volta a comprar carne bovina do Brasil. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!